Fala, galera! Oh! Eu deixei o áudio sim, mas eu vou... Tá explicando? Oh, oh, oh! Por que eu tava me escutando até? Sai, sai, edição! Sai! Para com isso, edição! Jesus! Vocês... Ah, agora não tão mais enfriando, mas vou pensar. Ah, deixa eu falar. Não dá pra pensar, não. Mas é só uma coisa de sempre. Questão de... E fala, galera! Tudo beleza? Bem-vindo a mais... Javisacas e... Tocas e toques do... Galera, tô fazendo coisa com coisa. Mas eu vou explicar pra vocês uma ideia genial. O que a gente pode fazer é que... A gente vai se divertir por elas e elas... Na porrada inteira... O FPS mandou um beijo e abraço. Mas salve pra AnaXD.PKX... Oh! Não tenho entendendo nada. Quer dizer, não tenho entendendo nada. Esse é o nosso visual novo pra... Nosso uniforme exclusivo da turma. Que a tocada... Da IAPK... AnaGamerPKXD... Respondeu. Então, salve! Um abraço! Beijos e um abraço... Para ela! E salve! E para... Davi... Davi... E Vyoutuber! E FM Day! Uhul! Mas o que vocês tão achando, galera? Tão gostando? Tão se maravilhando por aí? Tão, o que acharam? Mas deixa eu te falar... A gente vai falar de uma... De umas mudanças que vai acontecer no nosso carnal... Canal... É... Não carnal... Mas a partir de outubro... Não perca, galera... Eu vou falar isso lá em casa com vocês daqui a pouco. Eu vou pensar que eu vou fazer as nossas mudanças. Fiz uma edição... Dias e dias... Pra nada... Mas... Mas isso... Vou mostrar pra vocês fotos exclusivas daqui a pouco. Mas vamos lá... Ali correndo que o... O Luan tá precisando de comida! Ele gosta de comida! Esse comidão do Luan... Tem três gatos das mesmas espécies que o Luan, galera. Mas deixa eu falar... Vou fazer uma coisa de bom pra vocês. O que tão achando? Mas se vocês vão gostar... Vão se maravilhar com isso. Dar comida pro meu gato aqui... Mas eu... Vou sentar aqui... Vou esperar uns tempos. Mas, galera... Não tô pensando o que eu posso fazer... Por vocês aqui... Na parada inteira. Mas... Vamos lá... O que vai acontecer... Quando eu dar... Um... Dois... Três... E... Já! WTF! Ih, bugou! Jesus, o que tinha acontecido na gravação? Tava tudo bugado, galera. Mas vamos explicar... Bora conhecer a logo do canal. Daqui a alguns minutos eu vou mostrar pra vocês. Mas se vocês querem... Assistir a logo... Se esquece no canal, dou um like, ativo e sininho. Lá vinha logo! Danã! Pã! A logo! Que cheiro! Legal! Divertido! De novo essa merda! Agora eles falaram, galera. Tudo voltou ao normal. Agora, como sempre... Está... Agora, como sempre, a gente vai mostrar o bando. O que é chão? Tá lindo? Gostou... Mas não tem nada! Jesus! Agora, percebi algum erro. O que estão baixando? Tô cansado! Tô cansado de ficar bugado. Nessa... É... Isso dali. Mas agora, chega. Chega de argumentos, clichês. Foi isso. Foi alguma coisa? Jesus! Mas vou mostrar o bando aqui. Estavam prometendo. Já tá aqui, disponível com vocês. Aqui, estavam achando... Nossa! Jesus! O audiobookou do nada! Mas deixa pra lá, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Então, se inscreva no canal. Dê um like. Ative o sininho. E... Boa sorte! Paga! Tchau! Bem... Esqueci... Notei alguma coisa. Eu fiz um bug, galera. Eu fiz um bug. Eu não tava entendendo na... Na ação. Eu fiz o bug dessa atualização. Aqui, galera. O bug da atualização. Espero que vocês tenham gostado muito. E até logo! Uhul! Uhul! Uhul!